Música Muito bem, estamos de volta à base e deixamos no ar uma indagação. Na forma da lei é com inicial maiúscula ou minúscula? Hum, 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 hum. E aí? Maiúscula? Minúscula? Algumas pessoas podem ter pensado em utilizar aqui inicial maiúscula. De fato é comum no meio jurídico que se utilize aqui a palavra lei com inicial maiúscula. Mas veja, aprendemos lá com a nossa saudosa tia Maricota. Tia Maricota, aquela boa senhora que nos deu aula lá no primeiro grau. Nossa saudosa tia Maricota nos ensinou que o substantivo próprio utiliza inicial maiúscula. Já o substantivo comum utiliza inicial minúscula. E aí? Esse substantivo aqui é próprio ou comum? E aí? A diferença entre o substantivo próprio e o substantivo comum é justamente a forma mediante a qual você dá um nome ao ser. Se você no caso está dando um nome a um ser, mas em uma generalidade esse substantivo é um substantivo comum. Por exemplo, cachorro. Cachorro tem tudo quanto é lugar. Então, ao falar cachorro, isso é um substantivo comum, inicial minúscula. Mas a partir do momento que você chama o cachorro de Rex. Fala, você nunca teve um cachorro chamado Rex? Tá, tudo bem. Bolinha. Também não? Tá. Titio, não é possível. Titio, titio, titio. Também não? Pioio. Pioio é o máximo que eu posso fazer. Passe pioio. Tá, tudo bem. Volta ao Rex então. Você dá o nome Rex para aquele cachorro. A partir do momento que você chama aquele cachorro de Rex, esse nome Rex deixa de ser uma referência geral e passa a pertencer somente àquele ser considerado em sua singularidade. Em outras palavras, não existe outro Rex dentro da sua realidade, somente aquele. A palavra Rex passa a ser propriedade daquele ser. O substantivo passa a ser próprio daquele ser. Daí a obrigatoriedade de utilização de maiúscula. Dentro desse contexto eu pergunto, ao utilizar aqui na forma da lei, a palavra lei está falando de uma singularidade? Ou você está falando de uma generalidade? Isso aqui é uma generalidade. Eu estou falando na forma da legislação vigente. Já que a referência é genérica, a inicial é minúscula, porque o substantivo é comum. Porém, se porventura você escrever assim, na forma da lei número 8.112 de 1990, A palavra lei aqui agora é com maiúscula ou minúscula? Isso. Agora a inicial é maiúscula. Por quê? Porque a partir do momento que eu dei o número da lei, eu transformei esta referência em uma referência específica, em uma singularidade. O substantivo, então, passa a ser substantivo próprio, porque a expressão está dando nome a uma singularidade. E já que estamos por aqui, vai que na sua redação você precisa ser um pouquinho mais específico. Na forma do... Eu preciso colocar aqui a abreviatura de artigo 5º, inciso 20, da Constituição Federal. Há duas coisas que eu quero questionar aqui, mas a primeira naturalmente é... A inicial maiúscula... Droga! Formulando a pergunta... A inicial de artigo será maiúscula ou minúscula? Hum, você considerou maiúscula. Talvez por causa do meu ato falho. Mas, aqui, a inicial é minúscula. Ah não, professor, pelo amor de Deus, velho. Eu já estava crente que tinha entendido, velho. Cara, é por isso que eu não gosto de gramática, velho. Na hora que eu estou achando que eu estou entendendo, eu erro, não é possível. Acerto? Erro. Acerto? Erro. Fica horrível, fica pobre. Fica horrível, fica pobre. Uma gramática, sem jeito! Calma, 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 calma. Deixa eu te explicar. Eu sei que o seu raciocínio foi automaticamente. Houve especificação inicial maiúscula. Eu sei, mas deixa eu te falar o que é que acontece de verdade. Aqui, eu utilizo inicial maiúsculo obrigatoriamente porque o substantivo é próprio. E por que o substantivo é próprio? Porque a especificação criou uma referência de uma singularidade. Em outras palavras, quantas leis, número 8.112, nós temos por aí? Aham, apenas uma. A partir do momento que eu especifico, essa expressão diz respeito a apenas uma única lei. Só existe uma única lei, número 8.112. Por isso, o substantivo é próprio e obrigatoriamente é inicial maiúscula. Agora, aqui eu especifiquei o artigo? Especifiquei. Mas, ao especificar o artigo 5º, eu pergunto. Quantos artigos 5º existem por aí? Existe apenas esse artigo 5º da Constituição Federal? Não existe. Existe artigo 5º no Código Civil, existe artigo 5º no Código Penal. Qualquer legislação que tenha cinco artigos, pronto, você já tem um artigo 5º lá. Em outras palavras, diferentemente do número da lei, que cria uma singularidade, por mais que você especifique o artigo, sempre haverá outros artigos 5º, outros artigos 6º por aí. Ou seja, por mais que você especifique, você não criou uma singularidade. Isso aqui continua sendo referência aberta e genérica, continua sendo substantivo comum. De forma mais prática, guarde da seguinte maneira. A obrigatoriedade da maiúscula ocorre somente para o nome do todo. Lei, número 8.000 tal, tal, tal. Decreto, número tal, tal. Medida provisória, número tal, tal. Você está dando o nome ao todo. O nome das partes, como ocorre aqui, ó, partes, sempre vão aparecer com inicial minúscula. Partes sempre com minúscula. Então, artigo com inicial minúscula, sempre, mesmo que você especifique, é com inicial minúscula. Parágrafo inicial minúscula, inciso inicial minúscula, item inicial minúscula, as partes, sempre com inicial minúscula. Óbvio, se você estiver começando a frase, vai ser inicial maiúscula, como acontece no próprio texto da lei. Artigo primeiro, não, blá, 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 então entra bem a maiúscula. Mas, no meio do texto, é sempre com inicial minúscula. Então, maiúscula para o todo, as partes, sempre com inicial minúscula. Ficou claro? Muito bem. Ok, voltemos aqui para esta construção. Como artigo é parte, inicial minúscula, já resolvemos esse detalhe. Observe a construção e me diga, você vê mais algum problema aí? Você vê mais alguma coisinha que precisa ser alterada ou corrigida? Viu? Se você não viu, não se preocupe, você está bem acompanhado. Muitos aplicadores do direito, juízes, desembargadores, advogados de renome, não veem. É um vício de linguagem, típico do português jurídico, mas você não pode levar para a sua redação no concurso. Por isso, chama a sua atenção. Faltou a segunda vírgula. A pontuação, ela não é melódica, essencialmente. A pontuação, ela tem base sintática. A pontuação é estrutural. Acontece que se você utilizasse essa construção em uma estrutura em ordem direta crescente, não haveria por que pontuar. Se você dissesse, na forma do inciso 20 do artigo 5º da Constituição Federal, do menor para o maior, ordem direta crescente, não haveria pontuação alguma. Porém, a partir do momento que você troca a posição e traz o inciso para o meio do caminho, primeiro vem o artigo, depois o inciso, para depois vir o nome do texto completo, Constituição Federal, essa quebra vai nos levar a pontuar o texto, não só antes, mas também depois. Então, na sua redação, ao fazer esse tipo de construção, com inversão, não esqueça de colocar a segunda vírgula também. A primeira normalmente é colocada porque a pausa é mais evidente. Olha como essa história de parei para respirar, coloco vírgula, é perigoso. Como a gente sente mais a primeira pausa, a gente tende a colocar a primeira vírgula. Como a segunda pausa mal é percebida, a gente acha que não precisa. Cuidado, eu já disse, pontuação não tem base melódica, a pontuação tem base sintática. Se você ficar se baseando em respiração, em pausa para pontuar, a pontuação se torna uma coisa meio de única. A pontuação se torna um negócio meio que parapsicológico. A pessoa está escrevendo lá e de repente, senti. Amiga, eu senti, tem vírgula aqui. A outra até pergunta, é por quê? Eu não sei, mas eu senti e foi forte. Vou colocar. Se torna um negócio meio que parapsicológico, meio que meio de único. A pontuação não é desse jeito. A pontuação é estrutural, ela é sintática. A partir do momento que esse termo quebrou a apresentação da frase, a quebra é marcada antes e depois por vírgula. Então não esqueça essa segunda vírgula para você não perder ponto de graça na sua redação na prova. Tranquilos? Balas? Mas enfim, voltando à indagação inicial, o item afirmou que se essa palavra-lei não estivesse iniciando oração, a inicial deveria ser minúscula. E conforme vimos, essa afirmação está errada, visto que a especificação do número da lei nos traz a obrigatoriedade de utilização da inicial maiúscula. Pouco importante se está no início da oração ou se está no meio. Errada então a afirmação do item 7. Na sequência, eis aí o item 8. Os verbos flexionados na terceira pessoa do singular em dispõe e dá deixam subentender como sujeito sintático ementa. Vamos voltar de novo ao texto, temos aí, ó, medida cautelar em ação direta ementa. Medida cautelar em ação direta e inconstitucionalidade. Lei nº 8.829 de Daudata, que dispõe sobre as sanções aplicadas, e mais à frente, e dá outras providências. O item está dizendo que essas duas formas no singular nos leva a subentender como sujeito sintático ementa. E aí? Certo? É errado ou... A riégua é sujeito dessas duas formas verbais? Isso, claro que não. Veja, se eu buscar em termos de construção do texto, a referência de sentido, quem dispõe sobre as sanções aplicáveis? Você me dirá, A lei nº tal tal dispõe sobre as sanções aplicáveis. Isso quer dizer que a referência que se tem no caso a este verbo e também a este, não é ementa, e sim lei. O que já basta para chegarmos à conclusão de que o item está errado. O sujeito sintático, o sujeito estrutural, não é a palavra ementa, porque dispõe e dá referência à lei. Isso já basta para você dizer que o item está errado. Mas se você é um pouco mais esperto, você já está incomodado com essa minha explicação, porque na prática, também devo advertir, o sujeito sintático, o sujeito estrutural, também não é lei nº 8.429. E sim esta palavra que que aqui aparece. Ela funciona como sujeito. Trata-se de um pronome relativo. Lá na parte de gramática, a gente vê que os pronomes relativos, ao entrarem em uma frase, sempre tomam para si uma função sintática. Pronome relativo sempre exerce função sintática. Que função? Depende, ele vai exercer a função sintática do termo que ele substituiu. Aqui, este relativo substitui a referência à palavra lei. Lei nº 8.000, tal, tal, tal. Essa lei dispõe sobre as sanções, só que em vez de repetir a palavra lei, coloquei o relativo no lugar. O relativo toma para si a função sintática de sujeito. Isso quer dizer que, rigorosamente falando, o sujeito sintático, o sujeito estrutural destes verbos, é o relativo. No campo semântico, o sujeito semântico, o sujeito dentro da esfera da interpretação, é a lei. Eu sei que é a lei que dispõe, mas sintaticamente, estruturalmente, é o relativo que, a todo modo, não tem nada a ver com emmenta, o que implica afirmar que o item, de fato, estava errado. Vamos avançar, então. Conforme comentamos, item errado, o sujeito sintático é o relativo que. Avancemos. Mais um. Temos aí, ó. Como um dos atrativos da comunicação oficial pelo correio eletrônico é a flexibilidade, não se define uma forma rígida para a sua estrutura, nem a exigência de impessoalidade ou de emprego do padrão culto de linguagem nas mensagens encaminhadas por essa via. E aí, esse item está certo ou esse item está errado? Veja, esse item começou muito bem. Ele começou muito bem. De fato, um dos atrativos, aliás, o principal atrativo pelo correio eletrônico é essa flexibilidade. Quando você, no caso, manda uma comunicação, você manda alguma informação ou solicitação mediante a utilização de um e-mail, você é bem flexível relativamente à forma. Você pode aproveitar o destinatário que está lá no próprio formulário do e-mail, o campo do assunto lá do próprio formulário do e-mail. Então, de fato, ela tem uma forma que não é rígida. Não se define uma forma rígida para a estrutura. Até aqui, o item foi muito bem. Obrigado. Agora, daqui para o final, descambou. Nem há exigência de impessoalidade ou emprego de padrão culto? Quer dizer, então, que no e-mail você pode colocar RS, RS, ou então VC? Pode? TB? Posso colocar no e-mail ou no e-mail oficial? Não pode, não pode. Veja, o e-mail, de fato, é bastante flexível. Flexível. Você pode, no caso, aproveitar a estrutura do próprio formulário do e-mail, mas, a todo modo, as características da redação oficial sempre serão respeitadas. Tanto a impessoalidade, quanto o uso do padrão culto de linguagem, clareza, concisão e a formalidade que vamos ver na sequência, todas elas devem, no caso, se apresentar expressas no texto, no estilo de escrita do texto do e-mail. portanto, o item começou bem, mas ao final acabou errado. Errado, então, está esse item de prova. Beleza? Vamos para mais um. Temos aqui o texto que diz respeito ao item 39 do seu material. Localize-o aí e vamos lá. Temos aí. O item 39 nos questiona o seguinte. A expressão vem blá, blá, blá por meio desta utilizada no primeiro parágrafo apesar de ser considerada redundante em publicações de oficiais tem seu emprego recomendado quando se quer assegurar o entendimento correto do texto. Ela é considerada redundante, mas tem o seu emprego recomendado. Voltemos ao texto. A expressão é esta aqui. O alasso, esse trechinho vem muito respeitosamente por meio desta. A expressão vem muito respeitosamente por meio desta é recomendada no padrão oficial atual? não. É justamente contra esse tipo de coisa que o manual de redação da presidência da república se coloca. Vem muito respeitosamente. Veja, você no caso tem uma frase feita. É o chamado jargão técnico. São essas estruturas pré-fabricadas que você insere ali sem grandes intenções. Você coloca simplesmente por colocar. professor, mas não precisa expressar sem respeito na comunicação oficial, não, professor? Veja, a questão é de objetividade. O respeito, no caso, já faz parte da própria natureza formal do documento. Não precisa dessas expressões exageradas, exacerbadas, como é o caso que mui respeitosamente. Mesmo porque essa palavra mui já é uma palavra antiquada na língua portuguesa. Atualmente, que se usa o advérbio muito, não mui. Consequentemente, não, essa expressão não é recomendada. Consequentemente, o item está errado. A expressão não é recomendada, ao contrário, ela é condenada na administração pública. Tranquilo? Você deve evitar esse tipo de construção. Manual de Geração da Presidência Pública vai condenar esse tipo de construção. Muito bem, feitos esses exercícios, vamos agora para a formalidade. Quinta característica da redação oficial. O texto oficial é formal. E o que é um texto formal? É um texto com tratamento cerimonioso. Em redação oficial, você tem que ser cerimonioso, meu amigo, cerimonioso. Para o manual de redação da Presidência da República, no mínimo, você deve utilizar Vossa Senhoria. no mínimo, Vossa Senhoria. Não, precisa não, o cara é o Zé Carosso, o cara é chegado meu, tá ligado? A gente come todo dia no copo sujo, a gente bebe uns pinguinhas lá no cuspe grosso, chegado meu, um Ricardo, precisa não. Meu amigo, eu não quero saber se o cara é chegadíssimo, o cara pode ser irmão, grudado ali, se você vai mandar um memorando para ele, você precisa ser formal. Solicitamos, a Vossa Senhoria tem de ser formal. O quê? Para aquelazinha lá dos recursos humanos? Gente, a mulher, ela fala sibilando os S's, ela fala, escorre veneno no canto da boca daquela criatura. Não quero saber. Você pode abominar a criatura, se você vai mandar um memorando que seja para ela, você vai ter que colocar Vossa Senhoria. Em redação oficial, você sempre precisa ser formal. Diante disso, convém que nós nos habituemos com os chamados pronomes de tratamento. É o primeiro aspecto que precisamos considerar dentro dessa parte de formalidade. Basicamente, dois são os pronomes de tratamento que você deve utilizar e os que vão aparecer com muito mais frequência em texto oficial. Vossa Excelência e Vossa Senhoria. Vossa Excelência é utilizado para altas autoridades. Já, para os demais casos, você utiliza Vossa Senhoria. E aqui, naturalmente, preciso fazer uma observação importante. Cuidado com o detalhe. A abrevetura de Vossa Senhoria é V ponto, S ponto e o Azinho lá em cima ou aqui embaixo. Ainda se encontram registros com Azinho embaixo até hoje, apesar de a abrevetura originária trazer o Azinho lá em cima, até hoje há quem coloque o Azinho embaixo. Tudo bem, mas o fato é que tem de ter esse Azinho aqui. Se você não colocar esse Azinho, V ponto, S ponto, é Vossa Santidade. Cuidado para não confundir esse detalhe. Vossa Senhoria tem necessariamente de trazer um Azinho lá em cima. e aqui naturalmente nós nos encontramos diante de um impasse. Tudo bem, Vossa Excelência é para autoautoridade, Vossa Senhoria para os demais casos. Mas como é que eu vou saber que o cara é uma autoautoridade? Como é que eu vou saber que o cara merece o tratamento Vossa Excelência? É, não há jeito. Você vai ter que seguir aqui algumas trilhas meio tortuosas. Você tem dois caminhos a seguir e eu aconselho siga os dois. O primeiro e mais óbvio caminho é você memorizar as autoridades que recebem o tratamento Vossa Excelência. Há previsão no Manual de Redação da Presidência Pública e também vou colocar aqui para você. A segunda forma de você no caso guardar isso aí a diferença entre Excelência e Senhoria é você entender o que faz a Excelência ser Excelência pelo menos na maioria dos casos. Veja, as altas autoridades são representantes diretos do Estado. As altas autoridades representam o Estado na sua manifestação de produtor da lei, fiscal da lei ou executor da lei. Daí se pensam nos três poderes. O poder judiciário, o poder executivo e o poder legislativo. sendo assim o que eu sugiro, procure pensar em termos de poder. No poder judiciário, quem são as altas autoridades? Quem são as vossas excelências? Quem representa o Estado no poder judiciário? Juízes, os magistrados. Juiz, você fala na primeira instância, quando trabalha nas varas, seja vara civil, vara criminal, vara trabalhista, você chama juiz. se o magistrado passa a integrar um tribunal regional, ele passa a ser chamado, na maioria das vezes, desembargador. Vossa excelência para ele também. Se ele integra um tribunal superior, ele passa a ser chamado de ministro. Vossa excelência para ele também. Particularmente na justiça militar, não se chamam juízes, chamam-se essas pessoas de auditores da justiça militar, mas integram também o tribunal. Então, vossa excelência para eles. Na esfera do legislativo, quem são as autoautoridades? Quem recebe o tratamento? Vossa excelência. Pense no Congresso. De um lado, você tem o Senado. Do outro lado, você tem a Câmara dos Deputados. Pronto, você tem as principais vossas excelências do legislativo. Senador, sempre vossa excelência. Deputado, sempre vossa excelência. Deputado, sempre é vossa excelência. Sempre. Deputado federal, vossa excelência. Deputado distrital, vossa excelência. Deputado estadual, vossa excelência. Vereador, vossa senhoria. Quem mandou ser eleito em cidade pequena? De acordo com o manual de redação da Presidência da República, os vereadores têm o tratamento vossa senhoria. Na esfera do município, somente o presidente da Câmara Legislativa, Câmara Municipal, só o vereador-presidente recebe o tratamento vossa excelência. todos os vereadores recebem o tratamento vossa senhoria. Tranquilos? Vai lá espichar a canela. Daqui a pouco vamos falar sobre as autoridades do Executivo. Vamos lá. Tchau, tchau. Música Legenda Adriana Zanotto